Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu tenho, eu faço criação de abelha jatai, porque eu tenho pitaial, eu uso para polonizar meu pitaial. Mas acontece que você faz ela, aquele método com prástico preto, ela fica muito visível na mata, e o pessoal acaba me levando. Do ano passado para hoje, ela me levou umas 20 garrafas minhas. Eu fiz essa camuflagem com aquela fita crepe, também não está resolvendo. Aí eu fiz uma outra situação com uma camuflagem que eu vou mostrar para vocês. Olha, no meio da mata fechada, não dá para a pessoa perceber. Isso aqui é uma garrafa camuflada, que eu estou fazendo com uma fibra do coqueiro gigante, que ele solta. Eu vou mostrar como que ele fica. Aqui, olha. Isso aqui é a junta daquele coqueiro gigante. Aí eu faço a inerção dele na água, e aqui um pouquinho vai estar desenrolando. Aí, olha. E aí eu estou pegando, esse aqui é um. Eu vou já camuflar um para vocês verem. Está vendo? Ele fica até na posição já certa, para poder envelopar a garrafa e você deixar camuflada. Olha só como é que fica perfeita a camuflagem. Agora é só dobrar. Olha, já está quase pronto. Esse pedaço aqui, olha. Eu vou pegar e vou dobrar ele aqui, olha. Para proteger, para não entrar chuva e para não ficar úmido. Está aí, olha. A garrafa já está camuflada, tampada. Está o bico. Vou colocar na árvore para vocês verem a diferença. Fica aí a dica para vocês. Aqui no meio do mato, embora eu estou na chacra, as folhas são todas mais ou menos dessa cor. As folhas são mortas e acaba camuflando melhor e ainda dando uma proteção boa para as abelhas. Fica aí a dica de curiosidades e diversidade de aparício, para evitar os larápios que levam nossas garrafas. Fica aí a dica de curiosidades e diversidade de aparício. Fica aí a dica de curiosidades e diversidade de comparação.